A mina marcou comigo e não compareceu O foda, pô, é que ela não deu a explicação no dia seguinte E deixou por isso mesmo Isso que é foda aí, pô O cara marcar e sair com a pessoa No dia, não ir E no dia seguinte não falar nada, pô É a pior coisa Eu faço de tudo pra ser compromissado, tá ligado? Se eu falo que eu vou fazer algo, eu faço de tudo pra fazer Se eu falo que eu vou, faço de tudo pra ir Porque a coisa que o cara tem, pô, é a palavra, tá ligado? Qualquer pessoa, o que ela mais tiene valiosa É credibilidade Falar que vai fazer alguma coisa e todo mundo confiar Não, pô, eu falo que vai, então vai Só que a mina marcou de vir e não veio Bacana Cadê a explicação, o porquê que não veio? Ficou caladinha Bacana Pensei comigo mesmo Dor de barriga não só dá uma vez em cachorro de rua Uma hora da caça, a outra do caçador Uma hora vai acontecer Deixei por isso mesmo, o vídeo aqui segue Aí a mina pega, começa a reaparecer Comentando os stories, puxando o assunto Ela novamente dá a ideia de querer sair Ei, vamos sair, pô? Aí eu, pô, mano, aquele dia tu nem foi Ah, é porque tu sempre viste e tal Nem teve como te mandar mensagem e tal Aquelas conversas Pra cima de mim, pô Mas tudo bem Eu, bora, vamos sair sim Vamos, vai ser aonde? Vamos lá com a gente sair, pô E tal, um negócio bem massa Ela fala, só que tem um porém, pô Eu tô lisa, pô, ainda não recebi Tô sem internet e tal Como é que a gente faz? Aí eu, tá ligado, né? Eu aqui, ó Relaxa, pô Tá comigo, pô Vai dar certo, pô Como é que vai fazer? Vamos lá Ela pega e fala Beleza, pô A gente vai sair, né? A gente vai fazer daquele jeito A gente vai Aí eu errei Vamos Bora Ela diz Eu vou pra tua casa, né? De novo A gente Um caralho Casa? Não Não quero mais, não Eu falei Mano, vamos tentar fazer algo diferente, tá ligado? Vamos dar um olhado na Lagoa No centro É melhor postar um sorvete lá e tal Ver a Lagoa Ver os patinhos lá Bem romã Ela diz Cara, é porque eu tô sem dinheiro Pô Tô sem internet Sabe que eu moro longe Aqui em Santa Rita Eu falei Pô Tá comigo, caralho Relaxa, mozinha Olha Eu banco tudo, pô Tá aqui escrito, ó Banco Bradesco E aqui no pescoço Itaú Ela diz Beleza, cara Vou me arrumar aqui, tá? E daqui a pouco a gente conversa mais tarde Vai, pô Se arrumar aí Fica bem gata Bem cheirosa, tá ligado? Quando tiver pronta Tu me fala que eu já vou indo, beleza? Aí a gente se encontra Tu chama o Uber no teu celular mesmo, beleza? Já que tá com a internet na tua casa E se preocupe não Que tu tá comigo Ei, tô indo agora, tá? Me espera lá na praça, tá bom? Tô sem internet, lembrando, beleza? E infelizmente Tu vai ter que pagar o Uber Eu pego e falo Não, fique tranquila, pô Fique tranquila Eu já tô aqui Eu vou pagar o Uber Tá aqui escrito, ó Banco Bradesco E aqui no pescoço atuado Itaú Ela, beleza Fui E eu em casa, velho E eu em casa É, eu tava em casa Nesse... Fui dela, eu tava em casa ainda E... Consciente que eu não iria Eu em casa de boa Me espera Ligação pra mim Número desconhecido Alô? Cara, cadê tu? Já tô aqui, mano Eu não tô te vendo A mina pegou o celular dos outros Pô, pra ligar Eu não tô nem aí, não Que se foda Oi! Calma, pô Eu tô aqui em tal canto Entendeu? É, pô Em casa Até hoje Ela tá lá esperando Eu acho Eu acho que não Mulher é foda, né Mulher, acho que ela Com o dono, sei lá mesmo Ela, foda-se Vai ser tu Com essa mocheirinha lá O cara bancou tudo Foi pra casa Derrubar ela Mulher consegue tudo na mão, né É aquele ditado, né Olho por olho Dente por dente Já que ela me deu furo, né Me deu manga Me deu bolo Eu tenho que retribuir, né Dar acesso Que ele cessa Reciprocidade E aí